Um, dois, três... A ver, coxa, vã, sem querer A tu, vão, pernas, minha dor E destas águas tão serelas Vai levando a tu, vão, porra E roxa, vã, sem querer A tu, vão, pernas, minha dor E destas águas tão serelas Vai levando a ver o amor E assim ela se foi E aí Ó, o Xamana vai subindo E aí Ah, o que riu E se ela vai marmada Eu nem sei E por razão Fui grato em oferir O seu pobre A coração Fui grato em oferir O seu pobre A coração E por todos